A gente fala agora sobre imunização, viu, gente? A imunização da população com a vacina bivalente contra a Covid-19, ela acontecerá em cinco fases. Mas ainda, gente, não se tem uma data para quando esses imunizantes vão chegar em Três Lagoas. A imunização contra a Covid-19 continua, e agora com uma novidade. Doses disponíveis da vacina bivalente. Os imunizantes bivalentes devem chegar em Mato Grosso do Sul nesta semana às doses distribuídas para os municípios. Lembrando que a distribuição ocorrerá simultaneamente em todo o Brasil, feita pelo Ministério da Saúde. A coordenadora da Central de Imunização de Três Lagoas, Humberta Zambuja, destaca o que é a vacina bivalente. Nós estaremos disponibilizando a vacina também em todas as unidades de saúde. Aqui para nós ainda é por agendamento. Nas unidades, será através de um cronograma que já está disponível no site da Prefeitura. A vacina bivalente, então, como que ela funciona? Nós estamos aguardando aí para o final do mês ainda a chegada da vacina bivalente no Estado. E é previsar que ela seja realmente como uma dose de reforço. A gente chama de efeito buster, né? Uma dose que vai estar reforçando o sistema imunológico para se prevenir contra o Covid. Principalmente a questão da cepa da Ômicron, que é o que traz a vacina bivalente. A vacina bivalente se difere das outras por ter mais eficiência contra a Covid-19 e também contra suas variantes e subvariantes. E a campanha de vacinação será dividida em cinco etapas. Três Lagoas está aguardando para receber o imunizante. E depois que isso acontecer, a oferta será escalonada, respeitando as cinco fases de vacinação. Que será pessoas com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Pessoas de 60 a 69 anos, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente. Mas precisa ter tomado as outras vacinas para receber a bivalente? A coordenadora do setor de imunização explica. Ela será utilizada, então, como um reforço para quem tem, no mínimo, duas doses do esquema básico. Então, independente do imunizante que a pessoa utilizou para o esquema básico, ela tem que ter, no mínimo, duas doses. E aguardar, então, o intervalo mínimo de quatro meses para estar recebendo a vacina bivalente. Então, vai ser tanto para quem já tem duas doses, como para quem tem três ou quatro doses. sendo que o intervalo entre a última dose e a vacina bivalente seja de quatro meses.